Estamos aqui no Pepe, na barra, a mandinha vai pesar Vai fazer a sua primeira luta de boxe aqui na praia Segura, segura, por favor, só para fazer uma foto Se você gostar do tempo, vai pesar Se você gostar do tempo, vai pesar Uma resposta não é boa Vamos ver se eu gostei Eu não quero terminar Vamos ver se eu gostei É uma conversa Hoje é o portal